E aí, meus amigos, minhas amigas do canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan e nessa videoaula trago pra vocês aqui a H1001, primeira série do Ensino Médio aí, e tô gravando aqui em pleno domingão, por quê? Porque eu amo vocês e eu sou muito grato por vocês estarem se inscrevendo e deixando seu joinha aqui no canal, isso me deixa muito feliz, por isso me motiva a fazer mais vídeos. Vamos lá. Eita, começou de novo, ó. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Sai daí, pronto, essa daqui é a correta aqui, ó. Leio o texto, observa a imagem abaixo aqui. No dia 11 de setembro teve o ataque às Torres Gêmeas lá. E o que que aconteceu? Com base nesse texto, nessa imagem, o terrorismo na contemporaneidade está relacionado ao conflito de identidades culturais e práticas políticas ao longo do tempo, embate econômico, engajamento de práticas, investimentos, conflito de identidades culturais, hein? O Islã contra os infiéis. Observe a imagem abaixo. Instrumentos musicais usados no pagode. A origem da manifestação artística retratada. Nessa imagem relaciona-se a chegada da imigração europeia, a divulgação do modernismo, a instauração da monarquia, o desenvolvimento da samba. O desenvolvimento do samba, né? O cavaquinho ali, o bandeiro, cavaquinho. Leio o texto abaixo. O professor Ricardo Nunes explicou que a indústria 4.0 nasceu na Alemanha em 2011 e foi concebida para gerar um novo salto tecnológico. Com base nesse texto, no contexto da indústria 4.0, as tecnologias são responsáveis pela menor necessidade de energia pela redução do uso da mão de obra, matéria-prima, pela substância da mão de obra humana, por computadores, hein? Migração interna no Brasil. Um modelo migração muito comum no Brasil que se intensificou nos últimos cinco décadas às vezes rural, ou seja, a migração no campo para a cidade. Esse texto descreve o fenômeno migratório no Brasil, estão diretamente relacionados o quê? Ao processo de desenvolvimento industrial do país. Observe o mapa. Prováveis rotas do ser humano na América. De acordo com esse mapa, verifica-se que o fluxo migratório que promoveu a ocupação humana na América adentrou esse continente pelo litoral da costa leste do território. Ocorreu simultaneamente na América do Norte e Sul. Partiu inicialmente do continente africano por meio de vias terrestres. Opa, isso daí. A teoria mais aceita aí partiu da África. Leu o texto. Valente foi sucedido por Teodósio e tornou o cristianismo de região oficial do Império de vez. Ele também captou a clara superioridade dos godos sobre as já manjadas legiões romanas. Bom, de acordo com esse texto aí, o fim do Império Romano decorreu, acho que os bárbaros aí se uniram contra Roma aí, acho que foi isso aí. No mundo pós-Guerra Fria. O mundo pós-Guerra Fria é marcado por várias características, entre as quais se destaca uma nova divisão com a questão multipolar, neoliberalismo, globalização e os blocos econômicos. A nova ordem mundial estabeleceu-se a partir da crise do socialismo real, que teve como ápice a queda do Muro de Berlim e a unificação das Alemanhas sob a economia capitalista de mercado e a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 15 novos países que passaram então por um processo de transição para o capitalismo. Esses acontecimentos representaram um momento de transição socialista real, representado pelo Estado totalitário e pela economia planificada para a economia capitalista em quase todos os países socialistas. Desaparece, portanto, a estrutura bipolar da ordem da Guerra Fria e inicia-se uma nova ordem sob a hegemonia do capitalismo. Para a maioria das intelectuais, a ordem pós-Guerra Fria é multipolar, tomando como referência o fator econômico, enfatizando três grandes centros do poder, Estados Unidos, Japão e União Europeia. A argumentação reforça-se com o aumento da participação da China no comércio mundial. Com base nesse texto, a partir do Guia da Guerra Fria, a Organização Mundial dos Países passou por um processo de reestruturação econômica voltada às novas demandas internacionais. Eu acredito que seja isso aqui. Olha aí, ó. A fronteira entre Estados Unidos e México tem mais de 3 mil quilômetros de extensão. Antes de Trump chegar à Casa Branca, havia barreiras e cercas. Caramba. A dificuldade de entrar e tal, tal, tal. Bom, queria fazer um muro lá, né? Então, esse muro aí é para impedir a entrada de imigrantes ilegais no país. Nas últimas décadas, o processo de globalização ampliado com a liberalização do comercial modificou sobremaneira a natureza e a extensão dos mercados. Com base nesse texto, o processo de fragmentação da produção pode ser observado no espaço geográfico por meio da dissolução de antigos blocos econômicos regionais, da redução das desigualdades socioeconômicas mundiais, da valorização da mão de obra, do avanço das ideologias socialistas, do crescimento da dispersão de empresas transnacionais. É, dispersão das empresas transnacionais, hein, meu? É, acredito que seja isso aqui, mas tem que dar uma lida aqui que eu não li muito bem não, deixa eu ver aqui. É, é isso mesmo aí, falou? Leia o texto. Com base nesse texto, a demarcação das terras ocupadas pelo povo indígena, Tupirambá é uma estratégia que visa incentivar a expansão da fronteira agrícola brasileira, preservar a produção de modo de vida tradicional. Demarcação de terras é preservar, né? Produção, a reprodução de um modo de vida, promover a reforma agrária, reduzir espaço destinado à preservação ambiental e visibilizar o desenvolvimento urbano. É isso aí. As guerras pônicas, em meados do século XIII a.C., Roma já era cidade expansa. São e seus domínios ultrapassavam os limites urbanos. Seu exército já era temido na Europa e Cartago e tal entraram em guerra aí. De acordo com esse texto, Roma e Cartago entraram em conflito em razão de disputas econômicas, né? Elas queriam o quê? Dominar lá o Mediterrâneo e tal. Observe aí mais abaixo, aqui, metade, ó, hemisfério norte e hemisfério sul. Hemisfério sul, ó. Hemisfério sul é responsável pelas matérias-primas. Hemisfério norte, ó, industrializado. Zoado, hein, mano? Com base nessa imagem aí, a organização internacional ocorrida no século XX, seus desdobramentos políticos, estabeleceram a atividade econômica de países em desenvolvimento, favoreceram a tecnologia e os insumos agrícolas voltados para a produção fazer milhar, edificaram o processo de compartilhamento de tecnologias, prevejaram um grupo de países no acesso ao desenvolvimento de diferentes tecnologias. Opa, com certeza, né, mano? Beneficiaram os países aí, ressaltaram movimentos de integração lá. O DNA sugere que os primeiros povos da América se chegaram em uma única onda de migração. Uma análise genética dos humanos antigos modernos sugere que os ancestrais nativos americanos tenham entrado no continente pela Sibéria. Uma única onda migratória. De acordo com o novo estudo, os primeiros americanos vieram para a América do Norte através da Períngia, no auge da última era do gelo. Eles se hospedaram no Norte por, provavelmente, milhares de anos. Tá. E aí vieram para cá, foram descendo. Com base nesse texto aí, nessa imagem, o processo de ocupação da América na pré-história ocorreu em um acordo com a imposição de outros povos. Um acordo, uma forma gradual a partir da adaptação dos povos aos locais que encontravam. Uma ligação terrestre e aquática com o continente feita por diferentes regiões. Uma maneira de colonizar outros povos. Um acordo com interesses financeiros. Peraí, na pré-história, né? De acordo com a imposição de outros povos ao longo do percurso. Eu acho que foi isso aí, mano. Um grupo se dispersou por todo o Norte da América do Sul. Espeitaram o Norte. Única onda migratória. Calma aí. Isso daqui tá difícil. Uma ligação terrestre e aquática, porque aí congelou, né? Aí eles foram lá e fizeram essa migração aí. Deixa eu ver aqui o negócio. Pelo desenho aqui, ó. Migração aqui pelo território. Aqui, ó. Vendo por aqui. Pegaram ali. Mas parece que é uma rota só, né, mano? Aqui tá falando que é vários caminhos. Peraí. Ó, vou mudar aqui. Vou mudar aqui. Mas eu fiquei na dúvida aqui. Mas eu vou mudar aqui, ó. Uma forma gradual a partir da adaptação dos povos aos locais que encontravam. Eles foram ficando, né? Não sei. Essa daqui ficou confusa. Eu não entendi muito bem. Bom, é isso. Essa primeira parte eu vou ficar por aqui mesmo, entendeu? É, ó. Fiquei na dúvida aqui. Mas ele tá falando que por diferentes regiões... Aí não é, né? Porque a rota ali é uma só, né? Pelo caminho ali estreito ali de Bering, né? Sei lá. Mas tamo junto, mano. Aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu joinha. Tamo junto. É nóis. Falou, moleque.